Alô, alô meu amigo, minha amiga do Vida Imigrante de um Brasileiro, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem contigo? Tudo bem comigo? Por aqui seu amigo Romulo Cássio, diretamente da A16 na Holanda. Olha só aí do lado esquerdo, congestionamento gigante. Congestionamento, meu amiguinho, tem em todos os lugares, independente se o país é poderoso ou não é. Olha aí, tudo parado, já tem uns 10 quilômetros que eu estou andando e do lado de lá tá tudo parado. E aqui também vai parar agora. Eita, nóis, hein? Aí sim. Vou seguir aqui rumo à descarga. Agora já são 19 horas. O sol tá alto, mesmo estando nublado. Temperatura 20 graus. Pra eles, isto é verão. E vou mostrar pra vocês... A empresa que eu vou descarregar. Eu vou dormir lá na porta. Porque lá tem uma área que dá pra... A área de descarregamento, né? A plataforma. E ela já fica direto na rua. Então vou mostrar pra vocês... O lugar que é sossegado. Então eu prefiro ficar por lá do que ficar em alguma bomba por aí. E você vem me acompanhando. Bora! Seja muito bem-vindo. Você que está chegando ao Vídeo Imigrante neste momento. Este é um canal criado para mostrar a realidade nua e crua aqui da Europa sem nenhuma fantasia. Já vá se inscrevendo no canal, acionando o sininho para receber as notificações de novos vídeos. Compartilhando com os amigos. E venha fazer parte desta família do Vídeo Imigrante de um Brasileiro. Sempre! Estamos na Holanda. E o trânsito aqui está meio que avacalhado. Está meio que avacalhado. Mas nós vamos. Nós vamos devagarinho, devagarinho e sempre. Sem estresse. Agora já são... 19 horas e 10 minutos. Vou mostrar pra vocês... O local onde eu vou descarregar somente amanhã. Mas já vou chegar lá, parar na plataforma. Já tiraram as cintas pra ficar adiantado pra amanhã. E cama! E cama, meu amigo! Cama, cama, cama! Estamos em Rotterdam. Na Holanda. Esta é a cidade de Rotterdam. Estamos passando... Por uma... Tipo uma... Como se fosse uma circular, né? O trânsito aqui na ponte somente nesta faixa. E a gente vai nesse batido. Nesse batido. É o horário de pico, né? Galera voltando pra casa, do trabalho. Observe que ninguém... Ninguém anda na faixa dos caminhões e nenhum caminhão anda na faixa dos carros. O pessoal respeita, né? Às vezes pode acontecer de um ou outro dar uma quebradinha de asma, mas volta pra pista. Porque as câmeras estão aí, ó. Olha aí. Quantidade de câmeras. Então, você não vê um carro da polícia. Mas se você fizer alguma caca, pode ter certeza que isso aqui lota de carrinhos das autoridades. Prepara-se para manter a esquerda a três quilômetros. Estou a trinta quilômetros da descarga. Durante o vídeo aí, vou estar mandando os abraços para os seguidores do canal. Se você quiser ouvir o seu nome aqui nos vídeos, basta deixar aí o seu nome e de onde você está falando nos comentários logo abaixo do vídeo. Acerto, meu amigo. Contando aí com a sua participação. E eu continuo aqui nesta faixa. Eu vou por aqui, pela esquerda. Denhagen. 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 Denhagen é o nome da cidade que eu vou descarregar. Estamos na região de Rotterdam. Aqui você tem que ficar muito atento porque tem as faixas e os túneis que são exclusivos para os carros. Então, se você entrar com o caminhão no túnel que é para o carro, você vai ter problema. A 800 metros, mantém a esquerda. A 800 metros, mantém a esquerda. Obras, obras, obras e mais obras. Mantenha a esquerda. Você está acima do limite de velocidade. Velocidade cinquentinha. Velocidade cinquentinha. Dirija 5,8 quilômetros. Hoje você está passeando pela Holanda. O país aquático. Vamos entrar aqui, logo ali à frente. Direita, daqui a pouquinho. A 1 quilômetro, mantém a direita. A 1 quilômetro, mantém a direita. Você está acima do limite de velocidade. Você está acima do limite de velocidade. Mantenha a direita. Mantenha a direita. Mantenha a direita, 3iveiro. Campeonite. Então, 1 quilômetro vai estar fechando. 1 quilômetro, com acesso ao Regio Trago. Está acima do limite de velocidade. Vamos subir o viaduto Cheio de tobogã Todo cinza Rumo a Amsterdã, Danhack, Deft Estamos quase chegando Voltando 18 quilômetros Essa empresa onde eu vou descarregar Lá tem um problema Pra você encostar na plataforma Como ela está de frente pra rua Então você tem que fazer uma manobra E tem uma saliência Entre ali Quando fazem a divisa da rua Com a rampa deles Tem uma elevação ali Então quando a pessoa chega Pra poder manobrar o caminhão de ré Tem que tomar muito cuidado Porque pode acontecer Da ponta, da ponta do chassi Do cavalo Embolar no meio de campo ali Com a parte de baixo Ali onde fica o pino da carreta E pegar ali na lateral E aquilo ali dobrar Teve um colega aqui da empresa Que Entortou todo o chassi do caminhão ali Então chegando lá Tem que descer várias vezes do caminhão Então olhar Abaixar a suspensão Da parte de trás da carreta Levantar a suspensão Do cavalo E ir controlando ali Até Ficar em linha reta Pra seguir rumo a A plataforma de ré Se a pessoa for chegando E já colocando a ré E já fazendo Zig-zag Pra lá e pra cá Vai entortar o chassi do caminhão A primeira vez Que eu estive aqui Eu danifiquei A pontinha A pontinha do chassi Vou mostrar pra vocês Eu não sabia Que tinha esse detalhe Tô lá Tô fazendo a manobra Ouvir um barulho estranho Disse O chassi já tava todo Já tava todo Encostado na A parte de baixo Do peito da Da carreta Aí eu fui saindo devagarinho Mas mesmo assim Estragou uma pontinha O outro colega Danificou o caminhão todo Quer dizer O caminhão todo Não, né O chassi todo Empenou Não sei como que a empresa faz Uma rampa dessa Tinha que Quebrar aquilo ali E fazer de novo Chegando lá Eu vou mostrar pra vocês Aqui nós viramos a direita Passamos em cima do viaduto Sinalzinho fechou Tem que esperar Abriu Só pra diminuir a velocidade A velocidade A 350 metros Dobre à direita Você está acima do limite De velocidade Entre na próxima A direita A direita Estamos quase lá Estamos quase lá A 250 metros Atravesse a rotatória Pegando a segunda saída Uma rotatória Minúscula Quer dizer Ela é grande, né O espaço pra passar Com o caminhão Que é pequeno Daqui pra frente Tudo é pequeno Tudo é estreito O bom é que É uma área É uma área industrial Amazônia industrial Então não tem Muita preocupação Com o tráfego De carros Mas tem que ficar atento Não é qualquer lugar Que você pode parar E Mas dá pra Ir de boa É seguro Diferente de alguns Outros países Zona industrial Na França Na Espanha Na Inglaterra Na Alemanha Também Não é lá 100% seguro Não Agora é na Bélgica E aqui na Holanda Eu nunca Tive problema E nunca Ouvi falar Que alguém Tivesse problema A Espanha Bate o recorde Zona industrial Na Espanha Tem uns lugares bons Mas tem uns lugares É Muita gente de fora Muito imigrante Pilantra Querendo se dar bem Em cima De quem trabalha Então é complicado Aqui como a coisa É mais controlada Acaba se tornando Mais seguro Virar a esquerda Na Inglaterra Nem se fala Inglaterra Só tem Só tem Negro oportunista Você tá lá de boa Achando que você tá seguro Ao que você acorda de manhã Sua lona tá toda rasgada Negócio é Negócio é trash Vou chegar lá na empresa Já foi todo mundo embora Porque a empresa fecha Às 17 horas A maioria das empresas Aqui fecham Às 17 Então Eu vou adiantar O serviço Parar já na plataforma Tirar as cintas Porque de repente Amanhã amanhece Chovendo Já é Uma chuvinha A menos na cabeça Né A empresa Tá logo aqui À frente Espero que tenha Vaga lá pra mim Vou mostrar pra vocês O problema Que é pra poder Entrar Na plataforma Da empresa Lá Você tem que tomar Muito cuidado A empresa A empresa é essa aqui Ao lado Caminhãozinho vindo aqui Eu deixei passar Bora meu amigo Bora Bora senhor Ó Resolveu pensar Tem uns motoristas Que são estranhos Tá vendo que o cara Tá parado Ele para também Fica lá A empresa é essa aqui Ó Pista Pint Pista Pint Olha aqui ó O problema Tá aqui ó O problema Está aqui ó Tem que entrar De boa E quando você vai voltar De resto Tem que descer Do caminhão Várias vezes Porque senão Dá problema Vamos ver se hoje Eu dou sorte Semana passada Eu entrei de boa Sem problema algum Vamos lá Tem que ter Vamos lá. 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 Vamos lá.